Fernanda dirigia um automóvel acompanhada de seu cônjuge, Marcelo, quando colidiu frontalmente com outro veículo. Em razão da gravidade do acidente, ambos faleceram antes mesmo de chegar o auxílio médico. Sobre a situação apresentada, segundo o Código Civil, julgue o item a seguir. Como ambos morreram em razão do mesmo acidente, presume-se que o de maior idade faleceu primeiro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 8. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.